Olá, pessoal! Se você não me conhece, eu sou a Antônia Mansu e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. E o tema do vídeo de hoje é 3 dias comigo, gente. Hoje eu vou mostrar 3 dias comigo, que é sexto, sábado e domingo. Então, se você quer achir, let's go! Então, eu já vou me arrumar, né, pra ir pra escola, né, porque vou trazá-los muito, infelizmente, mas, bom. Ó, aqui minha farda, né, de sempre. Aí aqui calça, porque agora tem que ir de calça, né, e o meu casaco, que parece naquela sala do Polo Norte, gente, porque é muito frio. Mas quando é na saída quente, é difícil, né, como se a gente já escalou esse frio, né, mas ok. E num piscar de olhos aparece na sua tela. Vou pegar a luzinha aqui, bem boa. Meu, da grande amiga. Eu gostei. Porque a entrada de piscar é mais fácil. A direcção é mais forte. Aí, eu vou ativar o cabelo. Vou ativar o cabelo. Aí, vou agora. Chamo o meu perfume, porque cada vídeo eu troco de perfume. É porque o meu perfume acaba muito rápido, porque eu posso ver mais. Tá percebendo? Eu percebi, né. Pessoal, esse machucado aqui foi porque tinha um negocinho aqui. Aí, ele machucou. Também tem um no meu pé, que eu vou mostrar pra vocês. Ó, também tem que ter um machucado no meu pé aqui, ó. Foi a pessoa que pisou. Agora, eu vou tomar café da manhã, partiu. Agora, vai ver outra parte do cliente pessoal, né, que é a gente também. Né? Aqui, já, já sabe, né. Vou escovar o meu dente, né. Vou escovar aqui. Meu dentinho, tá até com um negócio aqui no piado. Aqui. Aqui. E agora, vou escovar. Agora, eu vou fazer uma coisa que os médicos falam que é pra passar no banhão. Pronto, então, o celular. Sim, tem que ser o celular. Eu vou ficar dentro de sala, tipo, não pegar só, não sei. Mas, tá falando que é bom? Bom, então, vou cuidar, hein. Eu vou cuidar. Tá falando que é bom? Vou fazer, hein. Eu vou fazer isso. Porque... Você tá falando que é bom? Tá. Tá falando que é bom. Eu vou botar o celular. Eu vou ficar para proteger do sol. Né? Agora, o povo falou, agora, eu tô quase todo dia, eu tô... Passando o protetor solar. Eu vou fazer um par de cola. Passando muito, pessoal. Passando o protetor solar. E quando eu ia pra um, tudo bem, eu vou fazer isso. Pronto, como eu disse, o meu pavê. Vamos aqui, ó. Calçar o meu tênis, né? Eu tô meia preta, né? Porque eu não tô achando a minha meia branca. Ele meio branco, tá meio sujido demais. Então, preto, só fica pelo resto da vida. Aqui, é bom. Então, ficar... Colocar aqui o meu tênis. Vou dar o outro, colocar aqui. Deixa eu dar o meu direitinho. Direitinho. Colocar aqui o outro. Outro aqui. E o outro pra cá. Vamos ali. Aqui. Vou abrir aqui o batalho. Vou abrir aqui o batalho. Vou colocar aqui. Aqui, o tênis. Isso é isso. E pronto. Aqui o meu casaco. Eu vou amarrar ele na cintura, né? Aí, quando eu chegar lá na escola. Aí, eu coloco. Porque... Não tem esse coxão. Tipo... Também, depois, quando eu chegar... Ah, tá com a farda. Tem que levantar o casaco. Aqui. E quando eu chegar lá na escola. Aí, eu vou botar. A câmera tá top. Mas eu não sei o meu nome. Então... Aqui, ó. Esse vai ser bolante. Vou colocar aqui. Essa bolsa. E também, se você não viu o vídeo. Organizando minha mochila. Vai no 2024. Vai lá ver. Tá. Muito top. Pronto. Já coloquei aqui. E agora, partiu escola. Então, vamos. Partiu. Mochila nas costas. E vamos. Olha que dia lindo. Que dia lindo. Muito bom esse dia. Bem no lado. Pessoal, acabei de sair aqui da escola. Eu não gravei na pausa. Porque eu não consegui pegar o celular. Mas quando eu chegar em casa. Eu vou mostrar uma coisinha. Que eu recebi. Que acabou de chegar. Então, quando eu chegar em casa. Eu mostro pra vocês. Computador, gente. Chegou meu computador. Esse é meu computador. Tipo, ele é da escola. Porque a gente estuda pelo computador. E eu vou abrir agora. Junto com vocês. Ainda tô limpada aqui. E agora eu vou fazer um unboxing. Com vocês. Abrindo. Eu já abri. Mas eu vou abrir com vocês. Né? Então, vamos. Olha que lindo. Lindo, gente. Ó. Tá aqui o meu carregador. Ó. Eu já coloquei aqui. Um adesivo aqui. Pra saber que é meu. Pra saber que ele é meu. Né? Eles fizeram um e-mail pra mim. Mas eu não vou mostrar. Não sei se pode mostrar. Então. Deixa eu virar aqui. Ele vem todo protegido, gente. Com plástico. Com esse negocinho que você acabou de ver. Muito bom. Olha essa capa. Ai, que linda essa capa, gente. Olha essa capa. Que linda. Vou abrir. Ó. Vou abrir. Ah, não. Não é aqui não. É por aqui. Nem eu sei mexer. Ó. Ai, que linda essa capa. Olha. Ligou. É do Chromebook. Olha. Vai aparecer a tela. Inicial. Calma. Calma que eu vou botar minha senha, né? Ninguém pode saber minha senha. Calma aí. Calma aí. Calma aí. E... A gente não pode alterar o papel de parede. Porque depois ele vai ver as outras pessoas. Então, tipo, não é bom. Aí, aqui, eu vou virar a câmera pra vocês verem. Ó. Calma aí. Ó, pessoal. Aqui, ó. Aqui tem os aplicativos. Que é o Google Chrome. O negócio de pintar. Isso aqui eu não sei o que é. E aqui é a Geek One. Que eu vou abrir com vocês agora. A Geek. Eu acho que eu vou pegar um mouse depois. Porque senão demora, né? Aqui. Aqui. Geek One. Ai, gente. Tô muito emocionado. Boa tarde, Anthony. Aí tem como ver aqui, ó. Minhas matérias. Todas as minhas matérias, ó, gente. Ó. Todas as minhas matérias. E não tá descendo mais agora. Onde, ó. Todas as minhas matérias. Ai, aqui é atividade. Será que eu tenho atividade? Hoje. Será que eu tenho atividade? Não. Eu não tenho atividade. Graças a Deus. Calma aí. Acho que eu não tenho atividade. Ai, não. Eu não tenho atividade hoje. Ai, graças a Deus. Muito bom. Troquei de roupa. E agora eu vou almoçar. Tô esperando. A comida ficar pronta pra almoçar. Ó o meu almoço. Arroz, frango, farofa, macaxeira frita e um refrigerantinho. Muito bom. Vou comer. Ai, se eu comer, o que vai ter mais? Macaxeira frita. Ai, que bom. Vamos já arrumir-se comigo para ir para o reforço, né? Não é mais assim que tem mais, né? Reforço agora. Eu dou um reforço de uma hora, que é de três às quatro. Então, é duas horas. Mas eu estou indo. Estou me arrumando. Porque eu demoro muito pra me arrumar. Ainda mais gravando, demoro mais ainda. Vou passar o meu. Ele é o Dorante da Nivea. Da Nivea. Que eu amo ele. Muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom. Ai, calma. Vou até virar. Pronto. Cadê? Agora, caiu aqui. O refume. Bem realidade. Tá bom, que isso não vai acabar. Isso aqui já está nesse comecinho. Gente, eu vou estar pensando em levar uma necessária de coisas que eu preciso para a escola. Tipo, um desodorante, um pacuinho. Uns negócios assim. Porque hoje eu estava fedendo. Então, me tira que fazer isso. Né? Vou botar uma necessáriazinha. Depois, né? Ó, lógico. Agora, a gente só joga um óculos na cara. E é isso. Bem estiloso. Eu comprei esse óculos. Foi, tipo, na Santana Biju. Eu vou achar, inclusive. Será que eu comprei em Londres? Totalmente. Não. Não. Eu comprei uma loja bem pequena. Foi bem baratinho ele. Eu amei ele. Muito bom. Eu não gosto de ficar com óculos na cara, assim. Na cara. Tipo, quando fica muito sol, aí é o que eu boto ele na cara. Eu gosto de ficar assim. Porque ele fica mais bonito. Então, ó. Bora partir. Escola mais uma vez. Ah, gente. Eu esqueci de falar. Meu filho me deu esse livro aqui, ó. Notas de Liberdade. E quando eu terminar de ler, no nosso legado que eu tô lendo, eu vou ler esse. Notas de Liberdade. Tipo, já li três páginas dele. Porque onde a minha tia colocou os livros pra fora, aí eu fiquei lendo, porque eu não tinha nada pra fazer. Né? Mas vamos. Um beijo. Ai, que dia lindo. Dia muito lindo. Amei. Pessoal, acabei de voltar do reforço. Né? E agora eu estou lendo aqui meu livro. Eu tô nessa página aqui, ó. Calma. Aqui, ó. Noventa e seis. Noventa e seis. Não tá focando. Mas é noventa e seis, tá? Pessoal, já cheguei em casa. Agora já é sete e trinta e seis da noite. Né? E agora eu vou jantar. Sim, gente. Vou jantar. Então, vem comigo. E essa é a minha janta. Um macarrão sem molho, porque eu sou muito enjoada que esse negócio de macarrão tem que ser sem molho. E o quê? Um suquinho de goiaba, né? Vai ser isso, minha janta. E aí? Bom dia, pessoal. Boa tarde, pessoas. Estão bem? Comigo sim. Né? Aquele take. Eu acordando ficou horrível. Mas nem tudo sai como planejado, né? Mas... Ok. Voltei pra esse vlog depois de anos. E é isso que eu vou procurar o que fazer. Entrando em procurar o que fazer... Aqui, ó. Vou divulgar, né? Já sabem? Aqui, esse banner é o meu canal, pessoal. E esse vídeo aqui que vai sair hoje, provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo, esse vídeo já vai estar no ar. Então, só pra falar aqui, vamos ver. Antony Responde 5. Esse vídeo tá top. Está massa. Então, vão lá assistir. Pessoal, como tá o açude? É isso aqui. Essa parte aqui de grama era tudo água. Virou grama. Aí aqui é o açude, bem... Bem seco, né? E é isso. Olha quem tá aqui, meu filho. Ai, que lindo você. Ai, que lindo você. Vou botar a raçãozinha pra você, tá bom? Tá bom? Tá? Vamos botar a ração. Vamos? Vamos? Vamos botar a ração? Vamos. Vou colocar a ração de Hulk, que é que está aqui. Né, meu filho, lindo? Calma aí, que eu vou colocar pra você. Vou colocar a ração naquela vinha de um pote. Aí eu coloco no... Tá vazio. Ó, que está logo no meio dele, gente. Pra que eu tá querendo comer. E ó, eu coloquei. Agora eu vou lá pra fechar. Pronto, agora coma. Comendo aqui ele. O outro irmão dele, eu não sei onde ele tá, né? Mas deixa pra lá. Pessoal, né? Vocês viram aí que eu fui no açude. Ele tá bem sequinho, né? Aí quando eu voltei aqui pra casa, eu fui na piscina. Agora eu tomei um banho. Já é 11 horas da noite e eu não sei o que eu faço, né? Talvez tentar de terminar de ler esse bendito livro que vocês viram ao longo do blog todo. Eu não terminei de ler. Eu tô na página 121 dele. Ele tem 146 páginas. Então, vamos tentar terminar de ler comigo, né? Ó, essa parte aqui que eu vou ler. Não vou fazer timelapse nem nada. Por quê? Porque senão eu não me concentro aqui no livro. E se no vídeo. Entendeu? Aí eu vou concentrar no livro. E vocês já viram também eu lendo no timelapse. Então não tem pra que ver de novo, né? Como eu sei que eu vou esquecer de dar boa noite pra vocês. Como ontem eu esqueci de dar boa noite pra vocês. Então já vou dar agora. Então, boa noite, gente. Até amanhã, né? Pessoal, boa tarde, né? Quando eu acordei eu fui pra igreja. Aí eu voltei. E agora eu tô esperando o almoço ficar pronto. Para eu comer, né? E eu vou mostrar o almoço pra vocês. Meu almoço. Quem gostou, ok. Se não gostou, o problema é seu. Não entendo essas idades. Tava só até agora. Aí do nada começa a chover. Do nada começa a chover. Como assim? Mas também, olha esse céu. Uma chuva ainda. Olha esse céu. Mas dá pra imaginar que ia chover também, né? Já aí. Pessoal, eu tava fazendo um vídeo aqui. Que é pro meu TikTok. E pro Instagram também. Que está aqui na tela. O meu Instagram e o meu TikTok. Então vai lá ver esse vídeo. Agora eu vou editar esse vídeo pelo CapCut, né? Porque o CapCut, ele me salvou por tudo, né? E agora eu vou editar por ele. Aí depois de vocês verem esse vídeo, já vai lá ver no meu Instagram esse vídeo. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like. Se inscreve no canal. É uma coisa demais. E foi, gente. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.